Olá, eu sou a Thelma Troise, idealizadora do Congresso Online Tudo Sobre IoT. Hoje eu vou falar para vocês a diferença entre M2M e IoT. O M2M tem como sua evolução o IoT. O que é o M2M? M2M é uma sigla que significa Machine to Machine, comunicações entre máquinas. Ponto A se comunicando com ponto B. Temos um exemplo bem simples para que vocês entendam. Aqui um carro com rastreador, ele manda informações para a central de monitoramento, que é uma outra máquina, e a central de monitoramento encaminha informações para o carro, como por exemplo, uma reprogramação de tempo de transmissão da sua geolocalização, que pode variar de uma em uma hora para quando o carro estiver em um estado normal, e de um em um minuto, para quando o carro estiver com alarme de roubo ou furto. Comunicação, ponto A, ponto B. Máquina A, máquina B, comunicação ponto a ponto. Um outro exemplo de M2M seria um POS. Essa maquininha processa as transações de cartão de crédito. Ela manda informações para uma outra máquina, que é um servidor, esse servidor faz conferências e devolve uma informação para a máquina, se aprovou ou não aprovou. Ou seja, comunicação ponto a ponto, Machine to Machine. Isso é que é o M2M. E como a evolução do M2M traz o IoT? O que é a internet das coisas? São exatamente coisas se comunicando numa rede de internet. Nesse exemplo aqui, o carro, o farol, o pedestre, essas coisas estão se comunicando. Estamos supondo, nesse exemplo, que o carro é autônomo, ou seja, sem motorista. E como tudo isso funciona? O farol pode estar se comunicando com o carro e trocando informações sobre tempo e indicando para o carro qual a velocidade que ele deve seguir. Nessa comunicação, o carro está falando com os outros carros, pode estar falando com o tênis conectado do pedestre e os faróis se falando entre eles, para que, de forma automática, se reconfigure os tempos. Então, na internet das coisas, a gente tem uma comunicação ampla, onde as coisas se comunicam e o que temos? Temos uma série de sistemas inteligentes, com programações que compilha e organiza essas trocas de informações entre coisas. Eu sei que pode parecer um conceito bem impactante de carros autônomos, mas é uma realidade possível. Esse é apenas um dos exemplos que podemos citar. Por que eu quis trazer para você algo impactante? Para que você possa compreender a dimensão dessa revolução. A tecnologia não tem volta, só avanços. Você sabia que, em especial, os brasileiros têm uma cultura receptiva por tecnologia? Uma prova disso é o sucesso das startups. Por isso que esse congresso foi criado, para que possamos disseminar os conceitos, experiências e trazer para você informações do que já é possível e as incertezas que impedem o avanço da internet das coisas. Não se assuste com os termos técnicos. Afinal, há alguns meses atrás, você não sabia o que era o 4G e hoje essa sigla já faz parte do seu vocabulário. A internet das coisas é uma oportunidade que o Brasil tem nas mãos para dar uma guinada na nossa economia. Sim, estamos em crise, mas a crise é um momento de mudança, onde mercados desaparecem e novas oportunidades surgem. E esta é a oportunidade. Você viu que, no exemplo, falamos sobre carros autônomos. Você pode imaginar, hoje, que daqui a pouco não precisaremos mais dirigir? Se nem motorista o mundo precisará, você deve estar pensando e a minha profissão vai continuar existindo? Eu vou agora abordar algumas das verticais de negócio. Há muita coisa que conquistaremos com a internet das coisas. Tem área da saúde, aonde a automação poderá salvar vidas e melhorar o caos que é o serviço de saúde no nosso país. Todos queremos que esse setor progrida, não é mesmo? Há projetos de agricultura que refletirá automaticamente na qualidade do alimento que virá à nossa mesa. E isso realmente é uma boa notícia. Há projetos de casas conectadas que nos trazerá inúmeras possibilidades. Oba! Eu já fico pensando que terei mais tempo para curtir a minha vida social. Projetos de cidades inteligentes que agregará mais segurança no nosso dia a dia. Vamos falar a verdade. A falta de segurança é algo que incomoda, pelo menos na minha cidade e na sua. E é óbvio que com tanta novidade e inovação, o mercado de publicidade não poderia ficar de fora. Teremos novas formas de fazer marketing. Ah, e não podemos deixar de citar a indústria que hoje já tem influência no PIB e também irá se modernizar. Como consequência, ganhará maior produtividade. Bem, além dos pilares de negócio, temos a parte funcional, como tudo isso vai rodar. Temos os pilares de tecnologia. E como grandes vertentes, há impacto direto nos serviços de telecomunicações. Novas redes estão surgindo. Há o desafio de hardware, como exemplo, para que você possa se conectar e entender. Hoje, a gente já se sente super incomodado com a velocidade que a bateria do nosso smartphone acabe. Então, esses periféricos sofrerão adaptações, tanto na potência de bateria, como em designer. Tem a área de tecnologia da informação, o tal do TI, que sustentará a inteligência dessas coisas. Posso citar Big Data, Analytics, Cloud Computing e o grande dilema, que é a segurança. Uau, é tudo isso? Eu diria um pouco disso. Por isso, se ligue no tema, venha conhecer mais. O evento é gratuito durante a programação, que será divulgada em breve. Aguenta mais um pouquinho. Enquanto isso, deguste a oportunidade de fazer parte da nossa lista VIP. Onde manteremos um relacionamento atualizado com você, divulgando informações sobre o tema. Falaremos também dos incríveis palestrantes que fazem parte desse projeto. São expertos que estão fazendo os projetos de internet das coisas acontecerem no Brasil. Fica aqui registrado meus sinceros agradecimentos a esse time, que são pessoas especiais, porque toparam estar com a gente nesse desafio. Com o propósito de compartilhar e doar um dos seus bens mais preciosos, que é o conhecimento. E se você está comigo até agora, eu me sinto na liberdade de te pedir duas coisas. Primeiro, se ainda não se inscreveu, digita aí www.tudosobreiot.com.br As vagas são limitadas. Corra, não perca tempo. Faça agora sua inscrição. E o segundo pedido é divulgar para aquele seu amigo, que como você, ele também pode estar louco para saber mais informações do assunto. Por enquanto é só. Um forte abraço e obrigada. Legenda Adriana Zanotto